Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, vim gravar aqui mais uma videoaula com vocês, e hoje terá a base com a nossa flor catavento. Olha que linda, pessoal, e delicada essa flor. Estou apaixonada na flor e também na tonalidade da cor que eu utilizei. Então, pessoal, pra estar confeccionando a minha flor catavento, eu trabalhei com a agulha de número 3.5. Utilizei uma tesoura para o arremate. Utilizei aqui três pérolas de número 8. Utilizei aqui, pessoal, essa cor é a pitanga, cor 9157. É a cor que eu utilizei para fazer a flor catavento. E esse verdinho aqui do lado, eu utilizei a cor, pessoal, 9384. Grimere. Não sei se é bem assim que fala, mas é a cor 9384. E a minha base, pessoal, ela ficou, olha, deixa eu passar as medidas aqui pra vocês, ó. De uma ponta a outra com 27 centímetros. E na largura, olha, 9 centímetros e meio. Praticamente 10 centímetros aqui pra estar fazendo essa base. Ela serve, pessoal, pra vocês confeccionar tantos tapetes retangular como tapetes ovais. Então, vocês podem estar confeccionando aí as bases pra poder estar confeccionando vários trabalhos de vocês. Eu achei ela bem fácil, rápida e ela é bem econômica. Então, vale muito a pena vocês estarem confeccionando várias bases aí pra poder adiantar a peça de vocês. E essa cor, pessoal, ela é um arraso, um escândalo. Serve pra vocês estar confeccionando aí pra trabalhar tapetes, né, parzinhos de tapete ou jogos de banheiro. Tanto na cor vermelha, na cor salmão, na cor laranja. Então, já fica a dica pra vocês aí os tons que vocês podem estar utilizando pra estar confeccionando parzinhos de tapete. Então, pessoal, essa vai ser a nossa aula de hoje. Vou confeccionar, pessoal, a minha flor catavento com os pontos altos alongados. Então, eu sempre deixo aí dicas em alguns vídeos pra vocês. Se você tiver o ponto alto apertado, vocês podem estar confeccionando com pontos altos alongados. Porque assim a sua peça vai obter o tamanho desejado na fitra métrica, tá bom? Eu tenho feito dessa forma e tem funcionado aqui pra mim. Então, eu passo pra vocês o que funciona pra mim. Se funcionar pra vocês, pega a dica e segue em frente. Tem muitas pessoas que me chamam no direto que falam pra mim, olha, eu gostei da dica, meus pontos são apertados. Não dá o tamanho, sempre a professora fala um tamanho e eu vou lá, faço, mas não consigo obter aquele tamanho. Trabalhando pontos altos alongados eu consigo. Então, tá funcionando pra muitos, por isso eu tenho trazido aqui pra vocês. Mas se você tiver o ponto alto já frouxinho, já o ponto alto mais alongado, não tem necessidade. Vocês podem estar trabalhando pontos altos normais, tá bom? A videoaula é a mesma coisa, não muda nada. A única coisa que muda é a forma de eu trabalhar. Em vez de trabalhar pontos altos normais, trabalhe o ponto alto alongado. Então, se você tem o ponto apertado e quiser, né, estar aderindo a essa dica aí de trabalhar em pontos altos alongados, faça como eu estou fazendo na videoaula. Agora, se você já tem o ponto já frouxinho, o ponto já mais alongado, não tem essa necessidade, trabalhe com pontos altos normalmente, tá bom? Então, pessoal, vamos já pra nossa videoaula de hoje. Para dar início, eu vou pegar aqui o meu fio e vou fazer aqui um anel mágico dessa forma pra estar começando o meu trabalho. Aqui dentro eu vou estar pegando o meu fio e fazendo aqui um ponto baixo, prendendo o meu anel mágico dessa forma. Agora, aqui, eu vou subir um total de uma, duas, três correntinhas. Então, contando com um ponto baixo, eu fiquei num total aqui de quatro correntinhas. Vou laçar, volto aqui no meu anel mágico e vou fazer um ponto alto alongado. Faço uma correntinha de separação, laço, volto no anel mágico e vou fazer o meu terceiro ponto alto alongado. Uma correntinha de separação. E dessa forma eu vou trabalhar até eu ficar num total de oito pontos altos alongados. Percorri aqui fazendo um total de oito pontos altos separado por uma correntinha. Terminei aqui o ponto alto, fiz uma correntinha. Agora, eu vou pegar esse fio e vou fechar o meu anel mágico. Olha, podemos fechar bastante. Agora, a gente vai vir cá, contando de baixo pra cima na terceira correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo. Já temos o miolinho aqui da nossa flor. Se vocês quiserem a florzinha de uma cor e o miolinho de outra, aqui vocês podem fazer, né, uma correntinha e cortar o fio. E colocar aqui a próxima cor da preferência de vocês. Como eu estou trabalhando com o meu fio mesclado, então, eu vou fazer ele todos com essa mesma cor. Então, ótima opção pra você estar fazendo aí a florzinha com sobrinhas de barbante. Pra ficar bem bonito, vocês podem fazer o miolinho com uma cor e fazer a florzinha, as pétalas, né, no caso, com outra cor. Porque aí a florzinha de vocês vão ficar colorida e vocês vão poder estar utilizando os restinhos, né, as sobras de barbante pra poder estar utilizando aí. Agora, a gente vai vir cá, ó, pra esse intervalo de uma correntinha, eu vou colocar aqui um ponto baixo. Subo aqui, uma, duas, três correntinhas. Laço, nesse mesmo lugar, eu vou colocar mais três pontos altos alongados. Então, aqui, um, dois e três. Contando com as três correntinhas, eu fiquei num total de quatro pontos altos. Subo aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Laço, viro o meu trabalho. Vem cá, no próximo ponto, coloco um ponto alto alongado sobre ele. Laço no próximo ponto, um ponto alto alongado sobre ele. Laço no último ponto, coloco um ponto alto alongado aqui sobre ele. Faço aqui, ó, uma, duas correntinhas. Laço, desvira a minha peça. Vem no próximo intervalo e já coloco um ponto alto alongado. Já tenho aqui, ó, a primeira pétala. Olha. E estamos trabalhando a segunda. Vou colocar nesse espaço um total de quatro pontos altos alongados. Finalizei aqui os quatro pontos altos alongados, ó. Faço três correntinhas. Viro o meu trabalho, ó. Tá? Dessa forma, eu faço isso, ó. Viro ele. Laço e coloco ponto sobre ponto. Vou fazer um ponto para cada ponto. Contando com as três correntinhas que fizemos pra subir, ficamos num total de quatro pontos altos. Novamente, ó. Contando com essas três correntinhas aqui que fizemos e viramos. Colocamos mais três pontos. Em cada ponto, ficamos com quatro pontos. Faço aqui uma, duas correntinhas. Desvira o trabalho. Já tenho a segunda pétala pronta. Vou vim cá no próximo intervalo de uma correntinha fazer a minha terceira pétala. Então, essa é a sequência, pessoal, que a gente vai percorrer. Vamos ficar num total aqui de oito pétalas. Então, olha. Cada intervalo de uma correntinha, vamos colocar quatro pontos altos. Depois, subo três correntinhas. Viro o trabalho, coloco ponto sobre ponto. Depois de ficar quatro pontos altos em cima dos quatro pontos altos da carreira anterior, faço duas correntinhas. Laço e desviro o trabalho, venho no próximo intervalo e vou fazer a próxima pétala. Então, eu vou fazer isso em todos os meus intervalos que eu tenho aqui. Olha, eu já tenho aqui com vocês três pétalas. Vou seguir fazendo essa mesma sequência de repetição. Quando eu chegar aqui no meu último intervalo, volto com vocês pra gente fazer a emenda junto. Terminei aqui, pessoal, minha última pétala, colocando ponto em cima de ponto, fiz as duas correntinhas. Agora, eu vou desvirar novamente e vamos vincar. Pra fazer a emenda, a gente vai vincar nessa primeira pétala aqui, ó. A gente tem um ponto baixo, uma, duas, aqui no pezinho, ó. Na terceira correntinha aqui, ó. A gente vai prender aqui com ponto baixíssimo. Então, bem no pezinho, a gente faz um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e a gente já pode cortar o fio, porque a gente já terminou essa parte aqui da pétala da nossa flor catavento. Olha, eu venho aqui, puxo esse fio, venho com ele aqui atrás pra mim poder fazer os arremates aqui, os acabamentos da minha peça, olha. Caminho com ele aqui abaixo nos fios. Aqui eu abro ele em duas partes. Passo novamente aqui na outra perninha do meu fio. E aqui eu vou fazer um nózinho. Esse do meio a gente não corta agora, tá, pessoal? Que no final a gente vai colocar uma pérola nele. Então, a gente não corta pra poder tá fazendo a aplicação da pérola. Olha, fiz aqui três nózinhos, vou vir novamente, ó, aqui nos fios e vou caminhar ele aqui pra frente. Agora aqui eu posso cortar. Olha. Assim, ficamos com a nossa florzinha catavento finalizada. Agora a gente vai passar o verdinho amontando o nosso square. Então, pra gente fazer um square pra um tapete, a gente vai precisar de três florzinhas catavento. Já tem as outras duas aqui prontas. Ó. Então, vocês, se vocês ainda não tiver, vocês pausam o vídeo aí. Faz mais duas florzinhas, porque eu vou ensinar vocês agora. Porque sei que tem muitos iniciantes que ainda não sabem fazer as emendas do square. Ou, às vezes, sabem fazer da maneira mais difícil, eu sabia fazer. E eu confesso que a forma que eu fazia, eu achava mais complicado. Essa forma eu acho mais fácil. Então, eu vou tá ensinando pra vocês como eu faço a montagem aqui do square das minhas florzinhas. Então, eu vou pegar aqui o meu verde. Vou fazer aqui uma laçadinha pra estar prendendo na minha agulha. Olha, dessa forma. Vamos começar? Eu vou reservar duas florzinhas. Vamos começar com uma. Então, a gente vai fazer uma laçada. Em qualquer um desses espacinhos de duas correntinhas, vamos colocar aqui um ponto alto alongado. Laço novamente, vou colocar aqui mais dois pontos altos alongados. Faço duas correntinhas de separação. Laço e nesse mesmo lugar, vou colocar três pontos altos alongados. A gente vai ficar aqui com um leque. Nosso leque é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha de separação. Laço, aqui no próximo intervalo, vou colocar aqui dentro três pontos altos alongados. Uma correntinha de separação. No próximo intervalo, vou fazer um leque. Vou colocar aqui três pontos altos. Duas correntinhas de separação e três pontos altos alongados nesse mesmo espacinho. Faço uma correntinha de separação. No próximo intervalo, três pontos altos. Olha, já tenho aqui, ó, dois cantos de leque. Agora, aqui, a gente vai fazer o terceiro canto do leque. Porém, ó, a gente vai fazer uma correntinha, vamos laçar. Vamos fazer apenas a metade dele, porque a gente vai emendar com a nossa outra florzinha. Então, eu faço um ponto alto, segundo ponto alto alongado e o terceiro ponto alto alongado. Aqui, eu faço apenas uma correntinha de separação. Vou pegar aqui a minha florzinha, pessoal, e vamos vincar. Os dois lados direitos tá pro meu lado, ó. Não vou virar elas, vou trabalhar dessa forma. Eu fiz aqui, ó, três pontos altos, uma correntinha. Vou laçar. Vou pegar essa florzinha com o lado direito virado pro meu lado, as duas florzinhas. Vou vir aqui em qualquer um intervalo e vou colocar três pontos altos. Então, vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, laço, o meu segundo ponto alto. Laço e o meu terceiro ponto alto. Olha, tenho aqui as duas. Agora, eu vou colocar o avesso com o avesso, dessa forma. Venho aqui, ó. Nesse intervalo de uma correntinha da base, que já está pronta, prendo com ponto baixo. Laço, venho cá no espacinho da frente, coloco três pontos altos. Olha, venho cá no espacinho de uma correntinha. Aqui, a gente não dá correntinha de separação, ó. Já prendo com ponto baixo. Laço, sem nenhuma correntinha de separação. Vou vincar aqui, eu vou fazer o meu leque. Então, eu vou fazer três pontos altos. Olha, tenho aqui três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, porque aqui é o leque. Então, aonde tem leque, eu vou fazer uma correntinha. Vou voltar aqui no meu leque, prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha, laço e volto aqui preencher mais três pontos altos pra concluir o meu leque desse lado de cá. Olha, a gente já tem uma florzinha emendada na outra, olha. Tá vendo? Olha, já ficou emendadinho. Agora, a gente vai seguir aqui pra emendar a próxima florzinha. Então, a gente vai vir aqui, ó. Uma correntinha de separação, porque aqui não tem mais emenda, então, a gente põe correntinha. Vou vir nesse intervalo, vou colocar três pontos altos alongados. Faço uma correntinha. Aqui, eu vou fazer o meu leque. O meu leque é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha de separação. No próximo intervalo, três pontos altos. Uma correntinha de separação e aqui, aonde vai ser o meu leque, eu vou colocar aqui, ó, três pontos altos. Olha, aqui ficou um canto, aqui tem que ser o outro canto, porém, eu vou fazer uma correntinha e vamos emendar a nossa próxima florzinha. Então, eu fiz aqui, ó, uma correntinha, laço o meu fio, pega a florzinha, virado direito pro meu lado. Vem qualquer um desses espacinhos e vou colocar três pontos altos. Ó, um, laço, o segundo, laço, o meu terceiro. Aí, eu viro, olha, tá assim, né? Ó, tava segurando dessa forma. Eu coloco elas avesso com avesso. Vem aqui, ó, nesse espacinho, coloco um ponto baixo. Laço, no próximo intervalo aqui, vou fazer três pontos altos. Estamos fazendo a última florzinha, ficando já com a nossa emenda. Olha, fiz três pontos altos alongados, sem nenhuma correntinha de separação. Vem nesse espacinho de uma correntinha, prendo com ponto baixo. Laço, sem nenhuma correntinha, venho aqui, aqui é onde será o nosso leque. Então, eu vou colocar três pontos altos alongados. Aqui, eu faço uma correntinha, porque é o leque. Venho aqui no leque, prendo com ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui e coloco três pontos altos. Faço uma correntinha. Nesse intervalo, a gente já ficou com a emenda. Sempre que vocês finalizar, vocês faz isso, ó. Pra ele ficar retinho. Dá uma puxadinha, que aí ele vai ficando reto. Agora, a gente vai preencher aqui, pra gente fazer tudo que a gente tá fazendo aqui. Então, eu vou vim cá, eu fiz uma correntinha. Nesse intervalo, vou colocar três pontos altos. Faço uma correntinha, aqui vai ser um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha, aqui apenas três pontos altos. Estou trabalhando pontos altos alongados pra minha base ficar o tamanho desejado. Se vocês têm o ponto alto, se vocês têm o ponto alto alongado já. Se o ponto alto de vocês já for um tamanho grande, não precisa, tá bom, pessoal? Olha. Vou fazer uma correntinha. No próximo aqui, vou colocar um leque. Sempre eu tenho passado as dicas pra vocês aí, nas videoaulas, você que tem o ponto alto pequeno, pra vocês trabalhar ponto alto alongado. Que assim, vocês fazem menos quantidade de carreiras, já obtêm o tamanho que vocês querem na fita métrica. Agora, se vocês têm o ponto alto já largo, não tem necessidade de trabalhar em pontos altos alongados. Olha, isso aqui é um canto. Agora, a gente vai voltar aqui, ó, nessa lateral, fazendo tudo que a gente fez aqui. Vou voltar até aqui pra vocês verem como vai ficar a emenda. Ó, fiz aqui uma correntinha. Nesse intervalo, vou colocar aqui três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Aqui é onde será o nosso leque. Então, vou preencher, porque já tem a metade dela aqui. Então, vou fazer aqui três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Vem cá, nesse intervalo, ó. Tá vendo que tem esse intervalo aqui entre eles? Aonde a gente fez uma correntinha, aqui eu prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha. E preencho aqui três pontos altos, finalizando o meu leque do lado de cá. Olha, já temos uma emenda. Vou fazer aqui com vocês, ó. Uma correntinha. Próximo intervalo, três pontos altos. Essa base, pessoal, é bem facinho, bem rapidinho. Serve tanto pra tapetes ovais, como tapete retangular. Ó, uma correntinha. Aqui é onde tem o leque, a gente vai colocar três pontos altos. Uma correntinha. Nesse intervalo, prendemos com ponto baixo. Uma correntinha. E preenchemos aqui três pontos altos, finalizando o leque do lado de cá. Ele é bem facinho de tá fazendo, essa emenda é bem rapidinho. Então, até você que é iniciante, vai conseguir fazer várias bases. Vai estar adiantando o trabalho de vocês, ó. Vendo que é bem rapidinho. Praticamente, não cortei muito, só no decorrer da flor. Mas a emenda, ó, eu tô fazendo tudo aqui junto com vocês. Porque é bem facinho, bem rapidinho, ó. Aqui a gente já está no último leque. Vou fazer uma correntinha e nesse espacinho aqui, vamos colocar três pontos altos. Uma correntinha e aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui em cima, a gente prende com ponto baixíssimo, finalizando. Faz mais uma correntinha, alonga e corta o fio. Puxo bastante essa ponta e vem aqui, ó. Trago ele aqui pra frente, passa aqui no fio, ó. Trago pra frente, agora eu busco lá pra trás. Trago pra frente. Busco lá pra trás. Aqui nessa correntinha, ó, busco pra frente. E nessa eu levo lá pra trás e depois dou um nózinho. Essa pontinha aqui, ó, que eu faço, eu venho nessa correntinha aqui, ó. Busco ele aqui pra frente. Na próxima correntinha eu levo lá pra trás. Agora eu venho aqui, ó, busco pra frente. E levo novamente lá pra trás, porque aí, quando eu vim fazendo aqui o meu tapete, eu vou trabalhar nesse espacinho. E já vai ficar seguro, porque aqui tem um nózinho. E a minha peça vai ficar com os acabamentos bem finalizados, ó. Puxo, como eu falei pra vocês, ó. Vim puxando, olha como ficou, pessoal. A nossa base, vocês arreta ela, ó, põe na superfície. Faz isso, ó. Arreta a florzinha, olha. Pra ficar bem facinha esses pontinhos aqui, pessoal. Se vocês for colocar aquela pérola pregada aqui, pessoal, vocês podem estar passando esse fio aqui, amarrando, dando os dois nozinhos e cortando. Agora, se vocês for fazer a pérola que passa no fio, vocês já utilizei esse fio pra estar passando a pérola, tá bom? Eu gosto de passar a pérola sempre no final, quando eu finalizo todo o meu tapete, eu venho com a aplicação de pérola. Assim, ficou pronta, pessoal. A nossa base com a flor catavento, a nossa emenda bem fácil, rápida. E essa base, pessoal, ela é econômica, porque facilita bastante. Ela é bem rapidinho. Não acho que ela gasta muito esse modelo da flor catavento. E fica muito lindo, delicada a base do nosso tapete. Essa foi, pessoal, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que chegou comigo até o final, não esquece de deixar o joinha pra estar ajudando o canal. Deixa seu comentário aí, se tiver alguma dúvida, que eu estarei respondendo, ajudando vocês, tá bom? Até a nossa próxima videoaula. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus.